O FMI poderá ficar de fora de um terceiro resgate à Grécia, ao contrário do que é pretendido pelos credores europeus. Os níveis elevadíssimos da dívida grega e o pobre historial na implementação de reformas desqualificam apenas de qualquer ajuda por parte do Fundo Monetário Internacional. A notícia foi avançada pelo jornal Financial Times, que afirma ter tido acesso a um documento estritamente confidencial dos técnicos do FMI. Segundo esse relatório, o fundo poderá participar nas discussões, mas só poderá juntar-se oficialmente às negociações e participar num novo resgate numa segunda fase, depois de a Grécia aceitar um conjunto abrangente de reformas e de os credores europeus aceitarem um alívio da dívida. As negociações têm de ser concluídas a tempo de o novo pacote ser aprovado pelo Parlamento grego antes de um grande pagamento que Atenas tem de fazer no dia 20 de agosto.